O Conselho Nacional de Trânsito publicou resolução que estabelece que as vias internas dos aeroportos abertas à circulação são de competência do município no qual estão inseridas. A medida vai ao encontro do que a Confederação Nacional de Municípios defende formalmente sobre a jurisdição do município para fiscalizar essas áreas. A área técnica de trânsito da entidade esclarece como a medida afeta a gestão municipal. A resolução põe fim a uma dúvida histórica desde a edição do Código de Trânsito sobre quem tem competência para fiscalizar as áreas consideradas privadas, mas que possuem vias públicas, como shopping, aeroportos, rodoviárias, supermercados. Ela tratou dos aeroportos e diz que nas áreas dos aeroportos a jurisdição sobre a via pertence ao órgão de trânsito municipal. Dessa maneira, por analogia, podemos entender que todas as demais áreas, como condomínios, shopping e supermercados, também se aplicam as regras da resolução. Portanto, cabe ao município, em todas essas áreas, onde haja vias públicas abertas à circulação, ele pode fiscalizar, aplicar medidas administrativas, penalização e sinalizar. Para mais informações, acesse o site da Confederação, www.cnm.org.br. www.cnm.org.br